Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Santos. Eu sou a Mônica Santos. E aqui é o Santos. Estamos aqui com mais uma receita para você fazer com toda a sua família. Detalhe, essa receita é de um sorvete extremamente saboroso, fácil e rápido de fazer com os ingredientes que normalmente temos em casa. Dê aquele joinha e compartilhe com os amigos. Bora para o vídeo? Então primeiro a gente vai colocar aqui na batedeira 5 ovos, somente a clara. Aqui tem 5 ovos a clara. Vamos fazer clara em neve. Legal? Então daqui. Presidente do Samiguel. a gente vai pegar o pote para pegar a banana agora bom a gente já deixou um pote aqui com várias bananas congeladas as bananas estavam bem maduras a gente vai usar uma banana bem congelada mesmo a gente vai bater um pouquinho aqui duas colheres de leite em pó desmatado duas e meia agora vou colocar o whey de paunilha uma duas vamos experimentar para ver se está bom tá bem doce muito doce muito muito nem precisa de açúcar xilitol nada gostou tá bom né não tá bom não experimenta muito doce doce mesmo porque a banana estava bem madura olha que cremoso que ficou o nosso sorvete agora a gente vai colocar nos potinhos para poder levar para a geladeira bom rendeu quatro potinhos grandes sorvete olha como ele é bem grandão agora a gente vai levar no congelador mais ou menos três horas ele já está pronto se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o joinha se inscrever no canal e compartilhar para toda a sua família e se vocês fizerem comente aqui embaixo se vocês gostaram do sorvete para a gente poder trazer mais conteúdos assim para vocês tá bom um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.